Bom dia a todos, obrigado pela presença, mais uma vez de todos os membros da imprensa. Hoje, finalizando a apresentação dos reforços do Barra Fogo para essa sequência do Campeonato Brasileiro da Série C, muito feliz em nome da diretoria de futebol por ter conseguido cumprir todo o planejamento desde o início da temporada, desde quando começamos lá atrás esse planejamento em outubro do ano passado, outubro de 2017, pensando nesse ano de 2018. As coisas vêm acontecendo, claro, com muita dificuldade, no Botafogo, a gente até brinca quando a coisa está muito boa, a gente sempre pode esperar que alguma coisa vai acontecer, mas mesmo com todas as dificuldades de sempre, o Botafogo conseguiu montar um elenco forte, competitivo e como nós falamos desde o início da preparação no ano passado, que nos últimos dois anos da Série C, uma coisa que nós tínhamos constatado é que as outras equipes se reforçaram ao longo da competição com uma qualidade maior do que o Botafogo, e isso talvez tenha sido um dos fatores que nos fez deixar escapar o acesso nas duas últimas oportunidades. E exatamente com esse pensamento que nós apresentamos hoje os últimos quatro reforços, atletas que têm uma boa bagagem no futebol, não só paulista, não só nacional, alguns até com passagem internacional. E a ideia é exatamente essa, é trazer uma qualidade maior, uma experiência maior para esse elenco, para essa reta final, esses últimos aí, agora dez jogos que vão decidir o futuro do Botafogo no ano do seu centenário. Então, começando da direita para a esquerda, o Marquinhos é um atleta que dispensa comentários à diretoria do Botafogo, inclusive já tentou em outras oportunidades, 2016 no Paulistão, 2017 também no Paulistão, contar com esse atleta, que tinha à época contrato com o Santos, que acabou dificultando um pouco essa negociação, essa vinda. É um atleta que a gente acompanha desde os tempos paulistas de Jundiaí, quando jogava ainda na lateral, né Marquinhos? É um atleta também, joga experiência, passando por grandes clubes como o Santos, vim aí fazendo uma, tendo uma boa trajetória no cenário do futebol brasileiro, do Série B e Série A de campeonato brasileiro e vim aqui somar, trazer um pouco mais de experiência e qualidade para o Botafogo nessa posição, ser bem-vindo Marquinhos. Gilzinho dispensa comentários, é um atleta de larga experiência, inclusive internacional, mercado de Série A, Série B, passagem por grandes clubes, um atleta experiente, que vem reforçar esse ataque e ajudar a servir os companheiros como fez, por onde passou. Espero que dê para a gente o trabalho que deu, que dê para os outros o trabalho que sempre deu como adversário. Seja bem-vindo também ao Botafogo. Obrigado. 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 Bom, tanto sequência das apresentações, aqui do meu lado esquerdo, temos dois atletas também com grande experiência, com uma grande bagagem no futebol, Leandro Salino, quase 10 anos fora do país já, um atleta também acostumado a grandes competições, a grandes clubes, vem para somar e dar qualidade a esse meio campo do Botafogo. A posição de volante, tanto o primeiro quanto o segundo volante, são posições importantíssimas sobre o futebol moderno e também uma posição em que há uma rotatividade natural muito grande, muito problema de cartão, enfim. Então, acredito que inclusive uma das coisas que faltou para o Botafogo na temporada anterior foi justamente ter essa qualidade no meio campo, esses volantes que dessem segurança para as áreas, que dessem ao mesmo tempo uma boa saída de jogo, coisa que esses dois atletas têm de sobra, uma marcação forte, uma boa saída de bola. Então apresentamos o Leandro Salino, a minha esquerda, e o Léo Baiano, que disputou, foi nosso adversário agora pelo Mirassol, no campeonato paulista, um atleta também de muita força, também já experiente, 26 anos, e com passagens pelo futebol brasileiro, os dois vêm somar o meio campo do Botafogo e trazer qualidade. Espero que vocês sejam muito felizes aqui no Botafogo, que juntos, no outubro, a gente esteja comemorando junto do Centenário aí com acesso. Bom, bem-vindos. Bom, bem-vindos. Bom, vamos abrindo para perguntas, a começar pelo Marquinhos. Bom, boa tarde pessoal, sejam bem-vindos ao Botafogo. Eu queria fazer primeiro para o Gil Fuso, pode ser? Depois eu pergunto para os jogadores. O Gil Fuso, nessa reta final de negociação e tudo mais, qual foi o cara mais difícil para estar aí do seu lado hoje? Qual foi a negociação mais complicada, que quase ele não estaria aí? Por motivos, não por dificuldade de negociação com nenhum deles, mas acho que o tempo acabou sendo um inimigo, né? Em alguns casos que dependiam de rescisão, no caso do Salim, no caso do Marquinhos, que também vinha bem numa situação de rescisão contra o clube para vir para o Botafogo. Isso acaba se dificultando um pouco, mas desde o início, desde o primeiro contato, todos eles se mostraram muito solistos, muito empenhados e dispostos a vir para o Botafogo e acreditaram no projeto e uma coisa que nós conversamos muito com o Franco é que quando a negociação começa a emperrar muito, é um sinal, um grande prazer. Às vezes que você fica namorando muito, disputando muito o jogador, isso acaba ou não dá certo ou quando dá certo também, acabam trazendo os estados de espera. Então, uma política do Botafogo nesses últimos tempos tem sido exatamente contar com os atletas que queiram contar com o Botafogo, que queiram jogar no Botafogo e que tenham vontade para isso. Então, acho que o grande problema que nós tivemos aí foi o problema de tempo e às vezes as coisas não dependem do Botafogo, burocracia, clube de origem, enfim, mas foram negociações tranquilas. Tá certo. Agora, Marquinhos, você tem com a camisa 10 e hoje o Fuso leu para você que respondam, sim, você deu até uma respirada. O que foi essa respirada? É o tamanho do peso mesmo que você vai ter que carregar agora para frente? Não, é uma responsabilidade gostosa de estar no grupo como esse, que é a confiança da diretoria e da comissão técnica. É gostosa que nós já falei de tudo para poder compensar e colocar uma plataforma de conversador. Marquinhos, o ano de 2018, individualmente, assim, para você, pessoalmente, na sua carreira, ele não tem fluído muito bem por falta de espaço e de oportunidade. Essa sua chegada ao Botafogo também representa para você resgatar isso e se colocada efetivamente para o mercado novamente. Olha, eu sou muito grato pela oportunidade, vou trabalhar bastante. E, realmente, esse ano eu tive muitas atuações, dá por pouco espaço. Pela confiança que eles têm no Rio, vou trabalhar bastante para poder recompensar, para poder fazer de tudo, de mostrar o meu futebol como eu venho mostrando durante a minha carreira. Marquinhos, boa tarde. Bom, o Eliane pergunta sobre a questão da responsabilidade de investir a 10, mas eu vou te perguntar sobre a responsabilidade de investir a 10 para substituir o Garek, que estava fazendo a posição muito bem, e o próprio Tchou, que assumiu essa vaga também, mostrando uma capacidade muito grande. você vem para agregar valor à camisa 10, para disputar essa vaga com ele também. Como é que você está vendo tudo isso? São três jogadores, que estavam super bem. Eu tenho que chegar e mostrar o futebol, e mostrar para que venho, para que venho. Então, eu tenho a cabeça tranquila, quando tiver a oportunidade, para o próprio Betão da maneira possível. Marquinhos, vou perguntar para o Dr. Gilzinho. Caralho, você é experiente, rodado, tem bastante quilometragem já. O que te faz vir disputar uma Série C do Campeonato Brasileiro? Boa tarde. Primeiramente, muito feliz com a oportunidade. Agradecer ao diretor ali pela confiança. Espero corresponder à altura que estão esperando. Então, acho que o Botafogo é uma equipe de tradição. Estava na Ferroviária agora, a gente acabou não conseguindo a classificação na Série B, e acabou tendo a oportunidade de vir para cá. E eu vim com bons olhos. Como eu acabei de falar, é uma equipe de tradição, um time que está em primeiro lugar no grupo. E acho que isso é muito bom, você poder chegar numa equipe que está na primeira votação. O ambiente é bom. E eu chegando vou mostrar o meu futebol. E assim que o treinador precisar, vou estar à disposição para poder agregar junto com esse grupo. E para que a gente possa buscar esse acesso à Série B. E você chega no momento com o ônibus andando, né? O cabelo está andando, o carro está andando, você está no correndo atrás da minha porta para subir, porque o cabelo já está em andamento. E o Botafogo já tem um artilheiro da competição, que é o Felipe Augusto, e que não é centroavante, é beirada também. A concorrência é grande ali para o seu setor. Como é que você encara vendo esses seus companheiros? Claro, a briga é saudável, uma luta saudável, mas vai ser uma luta dura, que não consegue se cavar um espacinho, né? Com certeza, acho que isso é bom para o Botafogo, né? Tem várias opções. E lógico, respeitando os companheiros, mas sempre trabalhando e buscando no espaço. Justo que seja bem-vindo, queria que você comentasse um pouquinho sobre um lance que o torcedor botafoguense vai gostar, porque um dos gols que você fez vestindo a camisa do Corinthians foi exatamente no comercial, que é o valeu volto do Botafogo, aqui no estádio Paulo Atravasso. Não entendi, desculpa. Se você comentasse o gol que você fez contra o comercial, aqui no estádio Paulo Atravasso. Ah tá, esse jogo foi em 2012, né? Acho que a gente tava perdendo de 3 a 1, se eu não me engano. E naquela ocasião acabei entrando no jogo, acabei fazendo um gol e no final a gente conseguiu empatar o jogo. Acho que foi um gol importante, um gol onde tinha comemorado bastante. Uma lembrança muito boa. A gente vai pulando, se precisar, depois a gente volta. Vou com o Léo Baiana, o próprio Salino, porque é o seguinte, o Condé, ele muda muito, principalmente na posição de vocês. Dá pra dizer que a entrevista coletiva já é o começo da briga pela vara, que vocês vão ter aí dentro de campo também? É, tem realmente boa tarde a todos, é. Como você falou, é uma posição que sempre tá trocando, né? Mas vamos trabalhar em busca da oportunidade pra quando aparecer, aproveitar da mulher da melhor maneira possível. Já apareceu, né? Eu quero... Desculpa, por favor. Acredito que o Correio todo do Botafogo é muito glorificado. Então quem tem a lista é o clube, os torcedores, é o treinador, é o poder. Então isso tudo tem que ser sempre sadia, além do jogo. Isso já começou, no dia que eu cheguei, né? Desafio, acredito que eles também. Mas respeitando jogadores que aqui estão fazendo um belo campeonato, estão jogando bem, muito bem. Nós trabalhamos jogos, que é muito importante. Então a gente veio aqui pra agregar, pra jogar e botar o Botafogo na segunda divisão, que é essa liga. Não, na verdade a oportunidade já apareceu, né? Com a suspensão do Serginho, agora o Comber vai ter que estar lá um pra aquela posição. O Justa tá aqui há um pouco mais tempo, talvez até seja o merecedor dessa oportunidade, tá na fila, né? Mas você chegando agora também com bastante pra contribuir. Como é que vai ser essa briga aí nos próximos treinamentos? Já falo o professor Alvaro, tô aqui. É, como o Salino falou, né? A briga é sadia e acredito que o professor vai escalar que a gente vai melhor nos treinamentos. E guardar pra ver o que ele vai colocar em campo. Perguntar pro Salino, é... Leandro, quanto que agrega a sua experiência no futebol europeu que você teve? Títulos no campeonato grego, disputou o campeonato europeu, Champions League. Quanto tudo isso pode agregar a você aqui no grupo do Botafogo? Já, acho que a experiência é sempre bem-vinda. Claro, por muitos campeonatos fóruns, tive o prazer de jogar com grandes jogadores, os jogadores lá da Xantra aí. Mas o futebol hoje é muito dinâmico, lógico. Não importa ligar de jogador. Porque tem jogador jogando profissional com 17, 16 anos. Então, jogador com 30, 73, 72, tem que correr, tem que batalhar pro seu espaço. Nome não ganha posição, currículo não ganha posição. Porque o que ganha posição é trabalhando dia a dia, respeitando seus companheiros, respeitando a camisa do grupo. E jogando, trabalhando, se dedicando pra poder ter oportunidade. Quando o Pinto é uma oportunidade, fazer de tudo pra jogar bem e ajudar o time a vencer. Salino, você tem um irmão Tantubi. Gênio, e segundo o Nando, nasceu no mesmo dia que você ainda. Ele te passou alguma coisa como essa série C, como essa competição, isso pesou pra você escolher o Botafogo também, porque o Botafogo tem o trabalho lá pra ele. Sim, sim, então, irmão. Estamos muito ligados, eu já tenho esse sonho de jogar junto com ele. Só de conta, vamos anos atrás, e agora vai ser, vamos enfrentar novamente. Ele falou comigo, ele sempre falou que a seleção vai ficar muito difícil, muito complicada, mais pegada, mais estratégica, sempre uma hora ou outra prevalece. E ele ficava, quando eu apontar ele pra cá, ele sempre falava. Eu apontando pra gente treinador, treinador muito experiente, muito boa pessoa. Então, espero que quando a gente se enfrentar, já vai rolar uma aposta, com certeza. Espero também de que não, porque eu espero que o Botafogo saia a receber essa partida. Quem é o melhor desse histórico aí do mundo? Cara, isso que eu falei com ele, eu falei que sou eu, porque eu enfrentei ele na base, quando eu vim com a dela, treinador na dela, que eu tava meio patinha, tava no cruzeiro e depois fui patinha, quando a gente foi campeão e vice. E nas duas semifinais, eu ganhei rendendo, em 2005 e 2016. Espero que isso continue. Sabendo que os esquemas táticos, ao longo do tempo, vão dando de acordo com a tendência, futebol e etc., e hoje o Botafogo opta, geralmente, com 4, 3, 3, e hoje em 4, 3, estou na nomenclatura dos 3 da frente, que volta pra fechar, e não mais 2 derado em 1 enfiado. Isso diminuiu a quantidade de vagas lá no meu campo, que antigamente era com 4, agora só vai com 3, geralmente 2 volantes e 1 meio. A diminuição desse número de vagas acirra a briga e a disputa por conseguir, qual o diferencial, na verdade, né, que o cara tem que ter pra conseguir uma dessas 3 vagas? E só pra finalizar, vai dar briga de família, então? A briga de família não vai, vai rolar uma pochinha boa, eu tenho que pagar uma já no país, quero que ele pague. Se eu ver a sua outra pergunta do esquema, do 4, 3, 3, é um esquema que eu já jogava muito lá fora, esse esquema 4, 3, 3 já atua lá fora há muito tempo. Então, acho que a única coisa que aumenta mais pra quem joga no meio, no caso dos 2 volantes, que o volante tem que marcar, dar aquela contenção pra defesa, e tem que chegar à frente, aquele volante mais moderno hoje em dia, que há tempos atrás não tinha. Então, acho que pro jogador fazer essa função, ele tem que estar muito bem fisicamente, muito bem mentalmente, saber ler bem a partida, saber a hora de chegar à frente, saber a hora de pousar o jogo, segurar, e dar aquela contenção. Eu acho que isso que é o diferencial. Tanto os jogadores que jogaram na operada, que também tem um pouco essa função, tem que estar em dia a dia de fechar, de atacar, de voltar pra ajudar os nossos laterais, e o meu do campo também tem essa função. Não tanto aquele volante do primeiro, mas que aqueles dois ali, do dourado, tem que fazer essa função de chegar ao ataque e voltar pra marcar. Acho que essa que é a diferença. Eu não tava no baiano, tô sentindo meio tímido, você é assim mesmo, ou até que tá sentindo o peixe fora da água, tá chegando agora, tá devagar, como que é? Não, eu até comentei com o Jussinho, pô, isso, chegar assim no meio é meio complicado, né? Ainda mais eu sou um pouco tímido, mas é isso mesmo. Eu sou um pouco tímido, mas vou mandar pintar aos poucos. Hoje o Jussinho, como quebrar o gelo, então? Você que é um dos mais experientes, ensina pros caras, o que faz aí pra dar aquela quebrada, pra ficar mais relaxado? Ah, eu dei uma dica pra ele, eu falei, ah, responde seco, né? Resposta curta. Eu tava um pouco nervoso, falei, ah, dá resposta curta então. E é o que ele tá fazendo. E nesse tema de descontração, Marquinhos, você poderia falar um Cacildes? Ah, nós estamos sabendo disso também, né? Eu vi ela lá no site, cara. Cacildes?